Fala Nação Rubro Negra, amigo torcedor, sejam todos bem-vindos ao canal, vim falar da partida entre Castanhal vs Vitória pela Copa do Brasil Jogo importante, o Vitória tem a vantagem do empate, mas tem que ir pra cima, jogo importante, o Vitória tem que ganhar essa partida e conseguir a classificação Vou falar a escalação, informação, novidades, vou falar tudo sobre a partida, beleza? Mas antes de continuar o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e também ativa as notificações que é muito importante Não esquece de deixar seu comentário, se puder e quiser, torne-se membro do canal pra ter vantagens exclusivas do canal Inclusive eu apostei nesse jogo, então o Vitória tem que ganhar de qualquer jeito que eu apostei dinheiro aí nesse jogo na BetNacional Que é a patrocinadora oficial do Vitória Então antes de continuar o vídeo, fica com a vinheta Então continuando o vídeo, um jogador que todos esperavam que seria relacionado para a partida Era o Dinei, o atacante Dinei Mas pegou todo de surpresa e ele não foi relacionado para a partida O treinador Dado Cavalcante comentou sobre ele na coletiva de hoje Disse que o jogador vai ser reavaliado E dependendo da sua situação física Porque ele passou por uma cirurgia, ele pode ser relacionado aí nas próximas partidas Mas pra esse jogo contra o Castanhal, ele não vai ser relacionado Então o treinador Dado Cavalcante relacionou 20 jogadores para a partida decisiva contra o Castanhal Válida pela primeira fase da Copa do Brasil de 2022 Lembrando que vale muito dinheiro a Copa do Brasil Então é muito importante o Vitória passar de fase A lista não conta com o volante Pabro, o lateral Salomão e o atacante Juan Nascimento Em compensação, o goleiro Yuri foi chamado para integrar o banco de reservas O goleiro Kaique vai ser emprestado para um time dos Estados Unidos Então nem foi relacionado para a partida Então com isso, a provável escalação tem Lucas Arcângel no gol Na zaga, Alisson Cassiano e Everton Páscoa Matheus Moraes, depois que foi expulso naquela partida, nunca mais voltou Ele voltou na verdade, mas não está sendo mais titular E na lateral direita, Alemão Na esquerda, Vicente No meio campo, João Pedro, Eduardo e Jadson E no ataque, Luíde, Eric e Roberto Eu se fosse dado o Cavalcante, colocava o Alisson Santos no lugar do Eric O Alisson Santos entrou bem na última partida, apesar que ele perdeu o gol Mas ele entrou bem, é um jogador rápido e ele tem futuro E eu acho que ele vai se destacar esse ano e ele vai ser vendido futuramente Que ele é um bom jogador Então é isso, no ataque, Luíde, Eric e Roberto Vitória e Castanhal duela na quinta-feira Amanhã, às oito e meia A partida será transmitida pelo site do GE Eu ouvi falar também que pode ser transmitida pela TV do Castanhal Qualquer notícia eu vou trazer aqui no meu canal Por isso que é bom você ativar as notificações E deixa seu like também Me segue no Instagram que está na descrição Forte abraço e vamos, Leão!